. 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 Eu mandei que ficasse na nave de comando. Uma pequena força rebelde atravessou o escudo e pousou em Endor. Sim, eu sei. Meu filho está com eles. Tem certeza? Eu o senti, mestre. É estranho, eu não senti. Será que seus sentimentos, nesse caso, estão claros, Lord Vader? Estão bem claros, mestre. Então deve ir para a Lua Santuário e esperar por ele. Ele virá a mim. Eu já previ isso. A compaixão dele por você será sua ruína. Ele virá até você e aí você o trará para mim. Assim será. Estavas